Não sou de feito de crime algum Não tenho nada de ímol Enquanto coisa e não me lembro Desesperado por atenção Parece saber que na janela Meu coração me trouxe de volta Nunca roubou é o que sigo por ela É nessa hora que eu nem sonho de ver Sou de alguém Sou de alguém Sou de alguém Sou de alguém Agora deixo como é ser aceito De uma forma muito e comum Não tenho preço ou endereço Pra me julgar só precisa um Já um Do amanhecer Toco o rosto No pé Na hora eu vejo Tem sentido E me deixo em seus olhos É nessa hora que começo a entender Sou de alguém 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 Obrigado.